Foi ele quem nos ensinou que tem música em tudo. É só achar, saber ouvir, fazer suar. É bruxo, sim, dos bons, dos sons, erê, alquimista. Branquinho e rosinha, da cor do algodão e do algodão doce. É um patrimônio da música universal, é doutor. Autodidata de ouvido absoluto. E pra desabusar uma palavra abusada, neste caso um termo preciso, ele é um gênio. Usina sonora, que cria melodias com qualquer bugiganga. Ele calcula ter composto mais de 10 mil músicas, no ritmo de uma por dia. Aos 82 anos, ou 28, como ele prefere dizer, em plena atividade, acaba de lançar três discos. Elis Regina o chamou de Deus nascido nas Alagoas. Miles Davis disse que é o maior músico do mundo. Caetano Veloso cantou a pergunta aflita. Será que apenas os hermetismos pascuais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Rapaz, que honra! Honra do tamanho de uma big band. A big band de Hermeto Pascual! Aplausos! 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 O que a gente ouviu agora saiu da sua cabeça. Quando você está escrevendo, está fazendo música, você pensa, desculpe aí, com todo respeito, pessoal, você pensa em cada instrumentista como um instrumento? Eu crio os personagens que eu não premedito, eles vêm em mim. Porque eu digo para você que eu sou 100% intuitivo. Cada música, para mim, é como se fosse um filho. Eu amo como se fosse um filho. E aí, o que acontece? Essa música vem e vai embora para o mundo. Não é mim, ele toma conta da vida dele. É a única maneira de fazer com que os filhos nascem já adultos. Vem cá, qual foi o seu primeiro instrumento lá no interior, no sertão das Alagoas, quando você era criança? Qual foi o primeiro instrumento que você... Bom, não convencional, eu vou falar nos não convencional. Não convencional primeiro. Isso, o meu primeiro instrumento é justamente as coisas que eu achava no mato. E o público são os animais, passarinhos, tudo que você possa imaginar da água, de tudo, tudo da vegetação, todos tinham a ordem de eu tocar para eles. Mas os passarinhos paravam para ouvir? Paravam, a árvore ficava torta, sem exagero nenhum. A árvore ficava torta de tanto passarinho? Meu pai se assustava de tanto passarinho. Deu tocando, e eu tinha o quê? Oito, oito anos no máximo. E o que você estava tocando? Tocando uma flautinha que eu fiz do cano da mamona. Eu fiz um buraquinho, tudo, que eu não sabia nem fazer flauta. Mas eu queria som, ou errado ou certo, saindo do som, para mim estava certo. Aí quando eu faz assim, eu comecei a tocar na árvore, que eu fiquei no carro de boi, né? Meu pai foi dar comida para os bois, o gado, o papai tinha gado. E eu fiquei no carro de boi por causa da pele, que eu não podia ficar no sol. Aí eu fiquei assim, deitado. Estava lá no carro assim, deitado no carro de boi. Comecei a soprar. Olha, eu nunca trouxe para o meu pai não voltar de onde ele foi lá com os bois. Nunca trouxe na minha vida tanto para ele não voltar como nesse dia. Porque quando eu comecei a tocar a flautinha, dois passarinhos vieram, dois vieram e foram embora. E não rolou nada. Esse eu tinha no máximo oito anos. Aí eu fui insistir. Comecei a tocar de novo. Daqui a pouco eles foram chamar os outros. Você precisa ver a árvore. Aí o papai chegou. Ainda bem que o papai demorou para dar tempo. Eu fazia um som com eles. O papai chegou. Quando o papai chegou, ele disse, meu filho, que peixe de tanto passarinho é esse aí? E eu tocando. Como quem diz? Para, pai, para. Aí eu comecei a tocar, toquei, toquei o tempo que eu quis. Aí eu digo, pai, agora o senhor vai vir. Eles vão embora. É o público. Terminou o show. Que maravilha. E para não tomar muito tempo, para ganhar tempo, eu digo que isso aconteceu com os peixes. Por exemplo, veio até uma equipe alemã, alemã, para São Paulo, para aqui para São Paulo, na época, gravar. Eles não acreditaram que tinha um cara no Brasil que tocava com os animais. Essa equipe alemã veio para cá, na época. Para filmar você tocando para o Avestruz. É, a Avestruz está até na Rede Globo. Vocês estão duvidando, né? Tem na Rede Globo. Estão duvidando? Então assiste, porque tem a reportagem dos europeus lá. É essa aí, eles vieram duvidar de mim. Hermeto Pascual, o sorcier do som, a toujours trabalha avec les matériaux de son environnement sauvage. Les animaux, l'eau e la nature ont longtemps été preponderants dans l'univers silvestre de son enfance. O diálogo que ele instale peut mettre à contribuição aussi bien les crapauds, les singes et les oiseaux d'un jardin zoologique, que les machines à coudre, les camions, les sirenes et les embouteillages des mégalopoles brésiliennes. Rapaz, ele responde mesmo. Aí, vai ver cá. Avestruz e pássaros, assim, gostam de qualquer tipo de música ou tem música preferida? Não, tem, para mim, na minha concepção, é o instrumento, é a região do instrumento. E, principalmente, a sensibilidade de quem faz. Porque o que eu sinto, minha gente, é... Eu não sei. Depois eu não sei. Entendeu? Eu sinto as coisas mais do que eu sei. A gente estava falando disso. Muita gente me pergunta, como é a sua música? Eu não sei dizer nada sobre a minha música. Eu sei fazer a minha música. Sentir é uma forma de saber. Sentir. Mas, claro, sem sentir, você sabe tudo pela metade. É a mesma coisa da fé. Sem o sentir, o que adianta? E outra coisa, ainda que não pode faltar, a esperança. Fé sem esperança é como cabeça sem cabelo, ou então boca sem dente, ou então palavra sem boca. Olha, eu não sei se o Hermeto lembra, mas para mim foi inesquecível. A primeira vez que eu gravei uma reportagem com o Hermeto, fui lá no Jaburo, onde ele mora até hoje, e passei uma tarde incrível. Foi antes da participação do Hermeto no Free Jazz Festival, um festival de jazz que tinha incrível. Vamos relembrar. As atrações internacionais do Free Jazz Festival vêm de todos os cantos do mundo. Cidades como Nova York, Hollywood, Paris, Baltimore e Jabur. Jabur não parece nome de cidade francesa ou libanesa, só que é o nome de um subúrbio do Rio de Janeiro, de onde vem talvez uma das principais atrações do festival. Hermeto Pascoal passa pelo menos oito horas por dia ensaiando com seu grupo num estúdio forrado à palha, dentro de casa. Agora, que instrumentos, Hermeto, você vai levar para esse festival? O que você vai aprontar dessa vez? Olha, eu vou levar, quer dizer, além dos instrumentos, como o piano, outros instrumentos, o contrabaixo, os instrumentos básicos do grupo, vou levar esse aqui, o cavaquinho, e o meu chifre de boi, a minha chaleira. Quem diz? Isso aqui é o som do céu. Isso é um som do céu. Você tem as pernas todas, e sobra-me a ser, e sobra-me a ser, e sobra-me a ser, e sobra-me a ser. Que delícia! Eu me lembro... Aí é o que eu digo, aí é o que eu digo, que é o que eu digo. Não é à toa que eu estou aqui. Vem cá, além da chaleira, estou vendo que você tem uns instrumentos novos aí, você pode mostrar para a gente o que... Não, aqui todos são novos. Isso aqui. Isso é o quê? É uma bomba de encher pneu de bicicleta ou bola de futebol? Exatamente. Aí eu vou tocar um pedacinho de uma música conhecida. Aí quando eu faço assim... Isso não é qualquer instrumentista que toca em qualquer instrumento. É difícil em qualquer instrumento. Só que, para mim, eu gosto desse som e acho que é fácil. Eu nunca achei um instrumento difícil quando eu quero tocar. Agora, os que eu não quero tocar, eu não toco. Não é que eu ache difícil, é que eu não quero mesmo. Vou perder tempo. Você percebe, vocês estão me vendo aqui. Aí daqui a pouco o cara diz assim... Mas é que você faz aqui o... Aí eu faço assim... Aí faço. Essa brincadeira minha de criança. Aí você vê eu fazer baião e frevo num ritmo só com a boca. Olha só. Agora, samba. Assim. Agora. Olha. Olha o samba, olha o samba. Olha o samba. Eu vou emendar no samba. Baião. Samba. Cara, vai tocar o ano todo aqui e pronto. Agora, esses aqui, quando as crianças vão... Se tem crianças, quem é alegre é a criança. Aí eu faço. Falando e tocando. Agora, bem rápido. Se beijaram. Isso aqui, eu contar pro público que é lindo isso aqui. Isso aqui nos rios. Saia com as crianças, né? Tomar banho. Você vê quando a gente nasce músico, né? Eu nasci em música, né? Aí, no rio, vinha o pensamento. Eu brincando com todas as crianças, tudo nadando. E eu, no meu pensamento, aqui não precisa, pra não molhar o piano. Olha só. Fazendo de conta que eu tô dentro do açude, do rio. Aí eu tava na água e vinha aquele negócio nos lábios que me atraía pra fazer. E eu falei, é bonito isso aqui. Então, pra mim, tinha que ter música, né? O que eu faço? Agora, olha bem. Quando eu dou a nota, que eu sustento a nota. Saquem como é lindo. Eu espero a nota fazer. Por isso que eu não preciso de sintetizador. Eu mesmo sintetizo. Olha só. Isso na água, né? Na água sem cantar. Entendeu? Aí as crianças saíram, uma saiu correndo pra minha casa falar com minha mãe. O senhor, o nome na minha terra era senhor. O senhor tá doido. O senhor tá cantando dentro d'água. Tá muito, tá doido, tá doido. E a mamãe já dizia, desde que ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Olha só. Posso mostrar pra eles aquilo que você me deu? Mostrar com alegria imensa. Música Bialzando. Você consegue levar? Peraí. Vão levar pra mim aqui. Quer a partitura? Eu tô meio destrenado de ler partitura. Você? Piano. Vai fazer piano e flauta. Piano e flauta? Toca. Bialzando, piano e flauta. Vocês vão tocar essa música aí, eu caprichei. É difícil, rapaz. Rapaz. Vocês querem tocar agora? Eles vão tocar agora. Não é nada premeditado, Ernesto. Tem que ser agora. É isso. Graças a Deus. É isso. Olha lá. Vou escutar. Eu também não conheço. Esqueci. Eu também não conheço. A CIDADE NO BRASIL Pô, mas que coisa mais linda, Néstor. Muito bonito. O que é isso? Não, agora você me quebrou. Uma alma linda pra outra alma linda. Rapaz, eu tô com uma vontade de sei lá o quê. Caramba. Que legal, obrigado. Vamos pedir os comerciais. Não, não, não. Agora não, né? Eu vou recuperar o fôlego. Agora não. Bonito pra chuchu, hein? Viu? Com uma valsinha bonitinha e eles tocando assim de... E foi uma coisa rápida assim, entendeu? É o seguinte, lembrar, tentar lembrar um pouco, informar um pouco da história do Hermeto, que começou... Com oito anos ele tava tocando lá pros Passarinhos, mas logo depois, com oito anos, ele foi com o irmão dele, o José Neto, não é isso? Isso, isso. Tocava nos bailes e forrós nas Alagoas. Era uma dupla. Isso. Era uma dupla de albinos, ele era albino também. É. Eram os dois branquinhos? Os dois galegos do Pascoal. Dois galegos do Pascoal. Meu pai era Pascoal e galegos. Lá a branquinha, assim, é galego. Aí, aos 14 anos, Hermeto foi pro Recife, onde encontrou um outro albino genial. Mestre? Sivucaço, Sivuca. 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 Genial. Até aplauso pro Sivuca. 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 Sivucaão. E no início, ele nem tinha ainda... Era conhecido por esse nome, Hermeto Pascoal. Ele era o Sivuquinha. Sivuquinha, exatamente. Sivuquinha. Até que, nos anos 60, o Hermeto deixou a marca dele na história da televisão brasileira, com o Quarteto Novo. Exatamente. O Quarteto Novo se apresentava frequentemente na televisão. Justamente. Naquela época, comecei a tocar flauta. Quem me incentivou muito foi o próprio Quarteto Novo. E aí, também, nessa época, tinha um evento muito bombado de moda, desfile, da Ródia. E aí, estava previsto o do Hermeto se apresentar. Mas aí, o que aconteceu? Você foi vetado por quê? Fui vetado pela minha... Porque o diretor falou que eu era feio. Que você era feio? Feio. Feio. Falou mesmo, cara. E eu gostei dele, porque ele foi sincero. Só não falou a verdade, mas foi sincero. Aí, eu saí, fiquei, não fiquei com raiva. Depois do tempo, eu continuei tocando com o Quarteto Novo e tal. Daqui a pouco, ele recebe o convite dele para trabalhar, fazer outro trabalho na Ródia também. E fui. Com seis meses que eu estava na Ródia, veio a palavra Hermeto Pascual, nosso terceiro manequim. E ele me anunciou sem falar comigo como manequim da Ródia. Rapaz, foi aí que você percebeu que era lindo? Foi aí que eu percebi, não. Eu já percebi tanto que eu não aceitei nem ser manequim. Ah, não? De tão lindo, porque senão... Se não, eu não ia deixar para ninguém lá dentro. O que em você é mais bonito, assim? Eu sou mais bonito no gostar de mim, no me amar, sabe? E no meu interior. E, através disso tudo, eu não vejo ninguém sem antes ver o interior de todo mundo. Eu sinto de cara, logo, a percepção daquela pessoa. E o bonito é justamente isso. Faz com que eu crie com aquela pessoa, viva com aquela pessoa, tocando, conversando, batendo um papo e tudo. Se não dá certo, eu ajudo a pessoa de outra maneira. Porque esse papo de você saber mais e você achar que você é dono da verdade, quem sabe mais e acha que sabe mais, não está sendo verdadeiro. Você tem que saber mais, tem que saber mais, para somar junto com os outros e não pegar os 100% para você só. Se não, é igual aquele cara que põe um bilhão no banco e está feliz, está rico e morre e deixa aí. Ô, burrice danado! Você, a sua relação com o dinheiro, você nunca... Você sempre fez um caminho musical muito fiel à sua arte e sempre deixou o aspecto comercial muito de lado. Mas você nunca se preocupou com o dinheiro? O dinheiro é que tem que se preocupar comigo. Por quê? Por quê? O dinheiro é o seguinte. Olha bem como o dinheiro é malvado. Nasceu, dinheiro para batizar. Dinheiro para comprar o leite. Dinheiro para a vida toda para viver. Repare só, aí você gasta, você pensa em tudo, quando morre, dinheiro de novo para pagar o inteiro. É sacanagem. É sacanagem, não é? E eu digo assim as coisas que eu penso, certo? Eu não digo... O que eu quero dizer do dinheiro é o seguinte, o dinheiro... Você tem que usar o dinheiro para o que você quer comprar. Eu e meus filhos, meus filhos sabem tudo. Os filhos nunca me viram assim. Até o meu filho tem que tomar conta de mim, porque, às vezes, eu pego assim e dou um dinheiro assim até alto. Eu dou, mas não dou para renovar. Eu dou porque quando o dinheiro começa a ficar muito no meu bolso, eu me sinto mais pesado do que eu. Enche o saco. Eu começo a comprar coisas aí. Deixa eu confirmar isso com o seu filho. Esse pai sempre foi generoso assim ou é isso a conversa? Não, não é conversa não. Ele é assim mesmo. O valor do dinheiro para ele é isso aí, é o dar vontade, ele não vê o valor, ele puxa e dá. Até tem uma história no aeroporto, ele foi no banheiro, se eu viajar, ele puxou 100 dólares e deu para o... O cara dá limpeza, o cara sai de olho e falou, o Papai Anel existe de verdade. Olha só, me lembrei de 1979, quando ele se apresentou no festival de Montreux com Elis Regina. Ouçam Elis Regina falando de Ernesto. É que eu saquei que nem ele nem eu, a gente não é colonizados, a cabeça da gente não é. A gente tem um orgulho lascado de ser brasileiros. Não tem vergonha de fazer samba, não tem vergonha de tocar triângulo, pandeiro, pomba, sabe? A gente não tem vergonha da brazuca. Isso é a maior coisa que podia ter acontecido, sabe? Ai, a cara dele, ele disse que maravilha. Ele é a coisa mais linda. Como é que é que vai entender que é a coisa mais linda? Aí, Deus do Papacanos, é isso aí, vai fazer o quê? Ele é um Deus que nasceu nas Alagoas. Então, se eu disse Adeus, Hermeto Guarde consigo Todo o meu coração Você me pegou de surpresa? Eu tava rouco, tô demais Ah, desculpa De ver esse negócio com a Elie Regina E contar pro público uma coisa Conta, por favor Que é muito linda Foi um presente de Deus De eu sentir de perto Aquela cantora Que, sinceramente, musical Aquela cantora que eu posso chamar de cantora Universal E aplausos pra O gênio eterno, Elie Regina Hermeto, o que o Miles Davis falou de você? O Miles Davis Vou dar uma entrevista Na rádio francesa? Na rádio francesa Tô lá na rádio francesa Tô lá dando uma entrevista Dei uma entrevista bonita, longa E tal E depois, aí, no final O cara falou Olha, eu guardei a última pergunta agora Porque Eu entrevistei aqui o Miles Davis E perguntei pro Miles Davis Quando ele nascesse novamente Se ele gostaria de ser Se ele gostaria de tocar o quê? Ele disse Eu gostaria de ser um brasileiro Um músico Que nem aquele Albino louco Que eu brincava com ele E me chamava de louco Como aquele Albino louco Hermeto Pascual O cara achou O que ele achou de mim Do Hermeto E, graças a Deus Eu fiz uma amizade muito grande Com todos esses músicos que eu conheço Eu gravava com eles Eles ficavam assim Me mandando beijo, assim Por causa do som Que eu tava fazendo É, aí os homens, né Os homens mandavam beijo Pra mim, eu fazia Fazia assim, velho As mulheres, eu fazia Só isso, gente Miles Davis falou Que se nascesse de novo Queria nascer Hermeto Pascual Então, o que que Só, só Tá bom? Tá bom pra vocês? Olha só Só que tem uma coisa Não tô mal agradecido com eles Eu não dependo de ninguém Pra saber o que eu gosto E pra saber o que eu sinto Por quê? Por quê? Eu não sou dependente Disso, sabe? Eu sou, me amo Olha, eu me amo, gente É a única coisa que eu arrio Eu digo que sou 100% intuitivo E me amo 100% É brincadeira, não A gente pode dizer uma coisa também? Pode A gente te ama também, Hermeto E você acha que eu não sinto isso? Hermeto faz show com o piano solo Faz show com a orquestra Como a gente viu na abertura Tem o grupo do Hermeto Que a gente vai ouvir agora Hermeto e grupo Vamos lá Exatamente Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Todo mundo Mais forte Muito bom!